Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo. Hoje vai ter um peguinha entre um 4mm e um 190mm. 4mm nosso parceiro ali ó, cabeça. E aí mano, 4mm tá voador mesmo? Tá bom. Topless? Rapaziada ó, então tá aqui o 4mm ó. Ó o tamanzinho da flange. É um pouquinho maior que a nossa, a nossa deve ser uma flange de uns 4mm. Aqui é uma flange de uns... Não, nossa flange é flange de 7mm. Aqui é um... É porque tem cara que o cara vê a flange e fala, ixi, não corro mais. Tem cara que não tem medo do motor, tem medo da flange, entendeu? Tem medo da flange rapaziada. 4mm, e esses 4mm aqui, quem sabe, já correu no bololô. E chegou, ficou em segundo. E se tivesse mais um golinho, couro comia. Rapaziada, então já vai vendo que a moto é boa né. E vamos mostrar o 190 ali rapaziada. Rapaziada, os caras tá aqui com o 190. Vai, vai, olha o dedinho. O 190 aí tá diferente. Mudou. É, parme baixo de barriga. Rapaziada ó. É 193 cilindrada. Rapaziada, é, a gente não gravou no começo. Então vou resumir pra vocês. Já teve o pega aqui, desse pega aqui, desse vídeo já teve. O 190 que é dessa moto aqui. Já teve o pega né. Que foi contra aquele 4mm, o Nego Bala ganhou. Tá? Então eu vou deixar o vídeo aí no final pra vocês aí, o vídeo. Vou deixar o comecinho da saída e o final, o Nego Bala ganhando. Pode ser assim? Pode. Tá combinado? Então o que que tá acontecendo? A gente arrancou o motor aqui que a gente vai abrir os motores. O cabeça vai abrir o motor, provar ali que é um 4mm. Então a gente vai mostrar que é um 190. Só que os caras trouxeram também um OHC mano. Um OHC. E nós vai correr contra esse nosso OHC aqui, 70mm de piratão. Certo? Então a gente arrancou o 190 que já vai ter que abrir mesmo. Colocou o OHC aqui e vai ter outro race. É isso aí. Rapaz, mas a gente tá mais adiantado no race do que nos vídeos. É. Meu pai amado. Vou mostrar a moto pra vocês ali rapaziada. Vai lá. Rapaziada, daqui é a 9 e 9 dos caras. É um motor OHC também. E olha aqui o tamanho desse respiro aqui mano. Não é respiro. Que cara é que é isso aqui? Combustível, combustível, meu doido. Ó, o OHC. Flanjinha pequenininha. Nosso motor OHC não usa flanjinha rapaziada. Vocês viram né? Piratão. Rapaziada, não sei o que tem montado nessa moto aqui, mas a gente tinha o motor OHC parado ali debaixo da bancada. E a gente falou, mano, vamos fazer um eventinho? Vamos colocar pra acelerar os dois OHC. Os caras topou. A gente arrancou o 190 do quadro e colocou o OHC mano. E tá lá em cima o motor do 190. Vou mostrar pra vocês. O motor que ganhou o pega aí. Que eu vou tá deixando já já o pega pra vocês assistirem, tá? Rapaziada, então tá aqui o 190. Olha aqui ó. Esse daqui é o 190 piratão. O 190 que acabou de ganhar o race aí. O pega. O pega contra o 4 milímetros do cabeça, tá rapaziada? Porque lá é um 4 milímetros cursado. Ele já correu no bololo aquela moto. A moto é boa, a moto é excelente mano. Mas infelizmente o 190 piratão tá invencível, tá imbatível e superou o 4 milímetros. Entende, neguinho? O que você achou do pega? Comenta pra galera. Ah, tipo assim, é pistão diferente né? Mas não é desmerecendo que é o 4 milímetros. É lógico. Tipo assim, a gente tava com medo porque os 4 milímetros mais correu quando veio aqui mano. Exatamente. Então tipo assim, foi um pega gostoso mano. E o pega é meio que fácil de tirar, não só fazer manobra, nada né? É isso aí. É só sair do vaca ali e... E rapaziada, e foi um pega diferente. O neguinho veio o tempo inteiro na frente, o neguinho não veio atrás. Vou tá deixando o vídeo no final pra vocês aí. Vou deixar o começo e um pouquinho do meio e um pouquinho do final. Lembrando... Coloca aquela tiradinha assim que eu dei no... É. Vou deixar o vídeo pra cá. Oh, põe o vídeo completo. Ah, Henrique, é melhor não. Foi só o comecinho né? Só o comecinho. Só a saída. Lembrando rapaziada, que quem for fazer esse tipo de teste, fazer no lugar privado que a gente faz. Tio Toyama galera. Tio Toyama. É isso aí rapaziada. Lembrando que a motinha lá é top. É a segunda melhor dos bololô aí ó. É a segunda melhor. Bem lembrado mesmo. É isso aí. Aquele motor ali rapaziada, é um motor que ele chegou em segundo lugar no bololô. Do 4 milímetros. É isso aí. Não é qualquer coisa não. Não é qualquer coisa não. Isso aí. Então tipo assim, a gente tem que tirar o chapéu pro nosso 190. Com 190 ele tá assassino. Ele tá pica. Ele tá assassino. É. Lembrando que igual o Neguin falou, tem mais pistão né? Não sei se tem mais cilindrada, porque a gente não sabe questão de curso dele. Mas tem mais pistão né? Então eu não sei qual que é a vantagem e a desvantagem. Só que eu sei que nós já tomamos pau pra 4 milímetros. Então é que 4 milímetros é perigoso. É perigoso. É próximo vídeo, a gente vai desmontar os motores. Vamos ver realmente se é um 4 milímetros. Que é um 4 milímetros, que ele já correu no bololô com o motor. E o nosso motor a gente vai abrir também aqui ó. Mais uma vez. Acabou de fechar o motor né Gubala? É legal. Acabou de fechar o motor, mas é bom, é gostoso que você já vê. Tipo assim, nunca vai quebrar se o motor não pega, sabia? Porque sempre tá revisando. Então se tiver algum trinquim, alguma rameladinha ali, nós já vai pegar e já trocar de novo. E o novo desafio agora é correr. O HC 70 mil de piratão contra o HC dele que é não identificado. É um OVNI. É um OVNI. É um ataca delíteo. Objeto voador não identificado. Nós vamos tentar desvendar o mistério daqui a pouco. Então é isso aí rapaziada. O neguinho tá... E aí, vai correndo o litro? É isso aí. Tudo que dá. Tudo que dá. Mais de 20 brincando. Lembrando, as duas motos montadas. 70 milímetros contra o HC dele que eu não sei o que é. E a gente tem ele pra brincar. Não é o foco, tá rapaziada. Esse peguinho que vai ter não é o foco. A gente tinha o motor ali. Ah, seu pilantra. E ó, e aquele pilantra ali rapaziada? Vai trazer um 4 milímetros pra correr com nós. Mentira, ela vai correr de igual pra igual. 190. Ah não, é 190. Isso aí. Ele vai trazer um 65,5. Só que ele já sentou na cabeça. Porque ele tá montando um 64,5 também. Ele vai sentar na cabeça. Ô, 65,5. 64,5 é aquele ali que a gente vai abrir. Você tem que ser aceitado. Você não aceita. Aceita. Não, eu aceito. Não, o 64,5, se não tiver pronto o 65,5, nós acelera com o 64,5 com você. Vai ter um 6 de curso, 65,5. Não tá bom, né? Nada de um cilindro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ó, eu sou a favor de limitar o curso. É? Eu sou a favor. Tipo assim, pra mim, todas as categorias, no máximo 70. É isso aí. No máximo 70. Tá feito. Se não der, 70 de novo. Tá, então é isso aí, rapaziada. Então, a gente vai ficando por aqui. Não, tá feito. Eu vou deixar o vídeo no final pra vocês assistirem. Continua, tá feito. Tá feito. Não, mas eu tenho, vai... Não, não, não. Não, mas, peraí. Peraí, peraí, peraí. Pra mim, ó... Ô, ô, gordinho. Pra mim, não tá saindo desse curso ali, eu tenho pompinho de 3, então. Eu só tenho que abrir o pompinho de 3. Eu vou ter que aumentar o curso. Cala a boca, fechado. Então, é isso aí, rapaziada. Próximo vídeo, desmontando o motor e o rachinha contra os dois motores OHC. Ô, contra um motores OHC, né? OHC versus OHC. E, mano, é só pra brincar mesmo. E vamos ver que vídeo que vai dar. Certo, rapaziada? Fica com o vídeo aí no final e tchau. Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é autogiro, porra. Você é louco.